Não existe ou não tá, porque ninguém tá falando o quê O tado do homem que cai, no canto de um senha traidor O tado do homem que vai, atrás de mandigar de amor Vai, 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 não vai, 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 não vai Vai, vai, não vai, 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 vai Vai, não vai, que eu não sou ninguém de ir Quem conversa diz que o céu A tristeza de um amor que passou Não é o seu amor, se for prazer Uma estrela aparecer Na manhã de novo, no domingo, o senhor sarampal Chamou-me, mandou-me dizer Se canta hoje o senha não vai Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Como sou e bom se doer Pergunte pro seu orixá Como sou e bom se doer Vai, 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 não vai Vai, vai, sofrer, vai Vai, vai, chorar, vai Vai, vai, dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa diz que o céu A tristeza de um amor que passou Não é o seu corpo, se for prazer Uma estrela aparecer Amanhã de novo, no domingo A tristeza de um amor que passou A tristeza de um amor que passou A tristeza de um amor que passou Amém. 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 Amém.